Sr. Presidente da Câmara, Excelência, começo naturalmente por si, agradecendo todo o apoio da Câmara, Presidência, Vereação e a J.A. Caussemes, foi absolutamente exemplar. Esta já é a 5ª edição em Lisboa, a primeira que ocorre no seu mandato, temos anteriores ocorrido no tempo do Presidente Medina, é com enorme satisfação que vemos que é possível dar continuidade a esta iniciativa que é tão relevante para a promoção de Lisboa e de Portugal. Muito obrigado. Uma segunda saudação e aqui coletiva a todos os atores, atrizes, autores, realizadores, produtores, diretores, operadores de televisão, co-organizadores da Gala, RTP, SIC e TVI, aos seus administradores também aqui em sua representação, saudação também aos grupos de mídia restantes aqui representados, Grupo Cofina e Grupo Globo. Permitam-me também que cumprimente os executivos que cessaram fissões recentemente. Eu sou dos que acho que a gratidão deve ser eterna e durar para além do exercício dos quartos. Boa noite, Gonçalo Reis. Um abraço também ao Luís Cunhavelho. Dear Nathaniel, for those of you who don't know him, Nathaniel is a big, big, big boss at the Academy. Thank you so much for joining us here today. I think this event truly reveals the work you strive to do at the International Academy, bringing people together to celebrate. Celebrate excellence in television and sharing ideas about the industry you are all dedicated for. Um agradecimento também às equipas que estiveram envolvidas na organização e foi este ano uma organização muito, muito pesada e com alguns desafios logísticos. Vou destacar, e para além da agência de eventos Blend, do catering da Impact, da NetSmile, vou destacar quatro especiais contributos e que nós, na brincadeira, apelidávamos de noivas dos Emmys, porque cada detalhe é pensado como se do seu próprio casamento se tratasse. Obrigado, Mafalda, Clara, Joana Gonçalves e a noiva das noivas, a Joana Ramos. Também, e aqui, obrigado. Também aqui um agradecimento muito especial à marca Universo do Grupo Sonai, que elegeu o apoio à internacionalização da indústria como desígnio estratégico. Somos já um milhão de clientes e sem o Universo nada disto seria possível. Está aqui uma representação também da equipa. Boa noite, bem-vindos. E é com muito gosto que estamos aqui, que vos vemos aqui, que vos recebemos e que estamos todos juntos aqui. Tenho enorme, enorme orgulho em poder representar a indústria como membro e um dos cinco embaixadores da Academia. Confesso que, quando recebi o convite, referi que, porventura, não estariam reunidas as condições clássicas para um embaixador de televisão. Eu estou sempre nervoso em palco, disfarço, ou se calhar não disfarço, mas estou sempre muito nervoso. O teleponto continua completamente trágico e, nas redes sociais, não fui além das 150 seguidores. Ainda assim, é com muito gosto que ultrapassamos vários desafios e, aqui, vou passar a dedicar um bocadinho de tempo a eles. Portanto, o primeiro desafio é o local deste ano. Foi o local. De facto, escolhemos o castelo. Já era um sonho nosso desde a primeira edição e é muito desafiante, como imaginam. Não havia plano B. Portanto, se chovesse, não conseguíamos realizar esta semifinal. Mas tem também uma importância e um simbolismo, porque é talvez o único já local em Lisboa, Sr. Presidente, onde não há ou uma ciclovia ou um radar e, portanto, aqui estamos ainda... Eu sei que foi desafiante chegar aqui, mas reunir estas condições é já bastante raro. Segundo desafio. A data. O dinamismo das estações de televisão é conhecido e, portanto, há, obviamente, necessidade de articular o calendário com todas as estações e, portanto, há festas de verão, lançamentos de grelha, há os globos e, portanto, nós este ano decidimos antecipar e fazemos no início de julho, o que acho que pode ter sido uma boa decisão. Nós, com os aumentos de preços que temos sentido, não teríamos, seguramente, orçamento em setembro para fazer o SEMIS. Esse problema os globos não terão, porque creio que o doutor Bossemão, poupado como sempre foi, já não dava jantar a toda a gente, nós aqui incluímos toda a gente. Ainda assim, sei que o Daniel Oliveira, boa noite, boa noite, Daniel, já está a pensar também em tornar o critério mais restrito, o critério para o jantar e, portanto, dando-se até aqui quem ia ao jantar os nomeados e quem tivesse chorado na alta definição, agora vão trocar o critério e, portanto, vai ser os nomeados e quem não tivesse chorado na alta definição e, portanto, rapidamente cortaram 95% dos convidados e permitam-me também, parabéns a Cicco pelos 30 anos que completa este ano e fiquem-nos aqui também um abraço à estação, também com a organizadora. Terceiro desafio, o Siting. O Siting é um desafio e é um desafio mais pesado de ano para ano. A primeira sessão foi segunda-feira, demorámos 14 horas e já fizemos mais 7 sessões durante esta semana e, portanto, havia discussão, qual é o critério, vamos sentar, como é que vamos sentar. Podia ser, bem, é um critério mais clássico que é, ok, temos os acionistas numa mesa, na outra mesa vamos ter os administradores, na outra os diretores, depois há outra mesa de apresentadores e atores, mas depois alguém dizia, mas como é que dá, mas a Tua e a Cristina onde é que sentamos, mas ainda pensámos, ok, a Cristina faz a entrada na mesa, boa noite Cristina também, bem-vinda, e uma salvação também à TVI, ainda pensámos, ok, faz a entrada numa mesa, depois o prato na outra e depois a sobremesa na outra, mas depois é relativamente desconfortável, depois juntar o Daniel e a Cristina se cair neste ano, não sei se seria a melhor coisa, portanto separámos, mas já deram um abraço, ao que sei também, portanto este é o princípio. Segundo desafio de seating, este é um setor onde o número de diretores vem aumentando de ano para ano e, portanto, nós, na lista inicial, tínhamos já às vezes mais diretores do que atores e, portanto, e não José Fragoso, boa noite, também RTP, não estou a falar da RTP neste caso específico, não estou, mas um abraço também, José Fragoso, boa noite, aqui também à RTP. Terceira preocupação com o seating, muito, muito relevante neste setor, isto também são especificidades do setor, eu estou muito à vontade porque trabalho, vou estando neste setor, mas mais para organizar os EMS, portanto não trabalho diariamente, portanto dá-me aqui alguma visão também às vezes mais distanciada e nós, outra preocupação do seating, temos que ter muita atenção aos consultores nesta indústria e, portanto, têm sempre, em geral, mais importância que muitos, muitos administradores. Boa noite, Manel, boa noite, também José Eduardo, agora nas as funções, muito, muito bem-vindos. Última especificidade do seating, noutros eventos é muito usual chegarem pedidos a quem está a organizar o jantar para sentar na mesa X ou na mesa Y. Aqui os pedidos são para não sentar na mesa A, não sentar na mesa Y, portanto, é de facto às vezes muito difícil. Depois, último desafio, o orçamento, é um orçamento, as rúbricas especiais aqui foram várias, os bengues, os aquecedores, etc. Houve também uma despesa adicional, segurança reforçada para a Joana Marcos, está muito discreta, mas pronta a atuar também se for necessário. Bom, e termino assim com duas notas, com duas notas finais. Uma, um apelo grande à cooperação. Os desafios são muitos do mundo, pandémicos, guerra e sabemos bem que são difíceis. E permitam-me a quem está às vezes como observador, muitas vezes fica a impressão, e é por aventura injusta, de que o setor dedica mais tempo, no fundo, a saber quem é que fica com a maior fatia do bolo, entenda-se bolo por audiências e fatia do bolo por audiências e publicidade, desfocando no que, a meu ver, devia ser central, que é garantir que o bolo vai sendo maior. Portanto, não é tanto o tamanho da fatia, na minha opinião, que interessaria, mas por aventura o tamanho global do bolo. E só mesmo cooperando é que acho que podemos aumentar esse bolo. Nós, no caso dos Emmys, e estou mesmo quase a terminar, é revelador o que conseguimos já juntos. São oito semifinais que realizámos nos últimos anos, cinco em Lisboa, uma no Corvo e duas online. São mais de 130 os portugueses que já integraram a júris de votação. Conseguimos reforçar o número de membros portugueses na Academia de Televisão. Aumentámos substancialmente as candidaturas portuguesas. Em 12 anos, a indústria, toda no seu conjunto, conseguiu 11 nomeações e 3 Emmys. A cooperação, a meu ver, é vantajosa para todos. Eu acho que deve haver, e é saudável que haja concorrência doméstica, mas acho que pode existir cooperação internacional. E tenho só três pontos que acho que essa cooperação deveria versar. Primeiro, eu acredito que Portugal tem as condições para criar um verdadeiro hub de produção global de excelência. Acho que deve haver uma abordagem conjunta às plataformas de streaming, devendo esse ser um desígnio público, mas também privado. Eu fiquei, eu não sei se muitos conhecerão esse documento, fiquei impressionado quando o li. Aqui ao lado de Espanha, há um documento que se chama Hub Audiovisual de Espanha, o Plano de Impulso ao Sector Audiovisual, e que aloca cerca de 1.600 milhões de euros de apoio ao setor audiovisual. Eu gostava que pudesse haver uma reflexão, também aqui em Portugal, sobre se verdadeiramente já consideramos este setor como estratégico e como aposta de futuro. Depois, um último, acho que era mesmo relevante, e está aqui toda a gente que faz televisão. Não há ninguém que se faça televisão melhor do que quem está aqui hoje. E acho que há mesmo esse desígnio e que temos que nos juntar e alertar. Eu convido-vos a ler esse relatório que é completamente impressionante. Depois, faço também aqui um quarto desafio que é perceber se devíamos, se cada estação devia ter a sua própria plataforma de streaming ou se deveria existir uma conjunta, juntando também a África e Brasil, porque o que nos une é infinitamente maior do que o que nos separa. Termino evocando todos os que partiram e que tanto contribuíram para o sucesso do audiovisual. Estou certo que convergimos na certeza de que partiram demasiado cedo. Um abraço. Boa noite. 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 Obrigado.